Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco, e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do sério, e seria só tempo perdido E com letra, com letra, escrevi sem caneta, que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Aí um dia eu prometo pra senhora, um galo e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, é minha mãe sim, meu irmão feliz É minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy, pra nós forcar e curtir Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy, pra nós forcar e curtir Minha felicidade é ver você feliz Minha felicidade é ver você feliz Alô pai, alô mãe E aí mãe, tudo bem com a senhora? Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo Eu só te conto a minha história Não sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do sério E seria só tempo perdido É que letra, 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 escrevi sem a caneta Que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Aí o que eu prometo pra senhora No carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis É minha mãe sim, meu irmão feliz É minha própria velha, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta